Alessandro Rivas Revisor Revisordea Para mim, é um prazer realmente estar aqui, poder ter entrado no avião, 39 horas, chegar até aqui e poder compartilhar essa experiência por 18 minutos. É uma grande aventura essa nossa. Mas talvez o maior desafio é poder falar sobre educação na Coreia, poder compartilhar um pouco a experiência que a gente tem tido na última década, né? E não poder falar sobre educação no Brasil. Esse é o maior desafio, é não poder traçar esse paralelo. Porque, como vocês vão ver, a experiência é um tanto quanto diferente, e talvez se eu fosse tocar no assunto e traçar esse paralelo, levaria pelo menos às 39 horas que eu levei para chegar até aqui. Então, a gente começa mostrando um pouco da história que a Coreia passou, e esse foi o foco do meu estudo, é poder mostrar todo esse percurso que um país fez, é falar de um povo, de uma história, de uma cultura milenar, nesses poucos 16,56 minutos que eu tenho, para poder, talvez, entender o que aconteceu nesse processo histórico que levou a Coreia a chegar ao que é hoje. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente olhando para trás e ver o que aconteceu em 1960, um país paupérrimo que sofreu uma devastadora invasão, ocupações ininterruptas de países, seja Mongólia, China, Japão, não somente esse histórico de invasões, que países do mundo, tantos países do mundo também sofreram esse tipo de invasão ou de conquista tão perversa, mas a Coreia conseguiu enfrentar, passar por essa fase histórica, talvez mostrando para o mundo que, devastado de uma guerra, esse passado histórico poderia ser transformado, de certa forma, em tão pouco tempo. Eu acho que a maior conquista que o povo coreano tem para compartilhar com o mundo hoje é poder ter passado por toda essa história de ocupação, de invasão, de devastação, de um genocídio cultural que a Coreia passou com a invasão do Japão, perdendo tantos dos valores culturais que eles tinham, perdendo a própria identificação cultural, a própria língua, os nomes que cada indivíduo tinha, essa identidade cultural foi destruída depois da invasão. Mas só para a gente ter uma ideia de como isso aconteceu e do fascínio que é para a gente poder fazer parte dessa história, na realidade, em 11 anos, eu vi isso acontecer, eu vejo isso acontecer, eu moro na cidade do futuro, onde está sendo construída um grande, talvez, momento histórico, o maior projeto urbano que a humanidade já teve a ousadia de construir, e eu faço parte desse momento histórico, se sentir pioneiro, se sentir, de certa forma, fazedor de história, isso realmente é uma experiência fascinante. É esse o objetivo meu aqui, é poder compartilhar um pouquinho de como isso aconteceu e quais foram, talvez, esses elementos que ajudaram a Coreia a chegar ao ponto que chegou hoje. Para vocês terem uma ideia, em 1960, ontem, a Coreia tinha um PIB tão baixo de uma pobreza, de uma, se a gente fosse, talvez, comparar hoje, eu coloquei aqui Afeganistão como um exemplo de país em que a Coreia estava bem mais pobre nos anos 60, e que chegou aonde chegou hoje, dando essa grande lição de progresso econômico, por conta de um elemento, talvez, que a gente precisa, de certa forma, entender aqui. Para poder passar por essa aventura histórica que a Coreia passou, eu tentei aqui, pelo menos, em quatro momentos históricos que o povo coreano enfrentou durante, digamos, nesse período de início da educação formal, que o povo inteiro coreano foi submetido, de certa forma, desde o período ainda das dinastias coreanas, em que as famílias reais ofereciam aquela grande, pouca e tão limitada elite, o acesso à educação, que é um exemplo, talvez, que a gente também passou aqui no Brasil e todos os povos do mundo. Então, pouquíssimos tinham acesso a essa revolução que aconteceria tantos poucos anos depois. Com a acolpação japonesa, como eu falei, a cultura, não somente a cultura, mas a educação como um todo, a grade curricular, as línguas faladas, tudo foi tão controlado e tão devastadoramente dizimado do povo coreano que esses elementos, talvez, explicariam, justificaria um país que jamais pensou em chegar onde chegou. Todos os elementos que talvez pudessem justificar um fracasso, um fracasso, seja econômico, mas também cultural, a Coreia do Sul teve esses elementos. Portanto, ultrapassando, indo além desses elementos que talvez destruíssem a vontade de se dar bem, de certamente se suceder bem nesse processo, a Coreia fez exatamente o contrário. Criou, eu dividiria em duas fases. Uma fase foi a primeira fase da expansão quantitativa, em que o país precisou aumentar o número de escolas, decidiu investir pesado na formação dos professores que fossem formar essa mão de obra qualificada para o futuro, de um país que não tinha nada, completamente destruído, e depois, que é uma fase em que o professor, quando depois vai discutir, que é a fase atual, talvez, em que a gente ainda passe, para uma expansão um pouco mais quantitativa, qualitativa. Para a gente ter uma ideia, esse processo certamente só pôde acontecer por um processo também de revolução política, como o nosso país, e tantos países do mundo, foi por conta de um processo de autonomia democrática em que o povo teve a chance de encontrar-se diante das tantas opções que foram apresentadas para o desenvolvimento. Esse progresso, digamos, esse sucesso econômico que a Coreia do Sul passou se deu por conta, sem dúvida, de um foco, de uma prioridade que foi dada antes de se pensar quais seriam as áreas de desenvolvimento econômico que o país iria investir no futuro, antes de decidir essas investiduras do ponto de vista de política federal, foi a decisão de investir naquilo, a única opção que o país tinha na época, que era a educação. E esse processo, esse ciclo que eu tentei criar aqui, ela levou a educação a ser o foco desse progresso econômico, mas foi também por conta da educação que levou a reinvestir no próprio desenvolvimento. A educação, o foco dado como política nacional à educação, foi por conta desse progresso também do sistema educacional que levou a Coreia a crescer, a desenvolver. E é hoje, voltando para as fases históricas que o país enfrentou, é hoje voltando a essa fase de expansão também qualitativa que a Coreia resolveu, de certa forma, investir no momento. A única certeza que o governo federal coreano tinha, ainda nos anos 60, nos anos 70, que foi do período de expansão econômica do país, é que precisaria de uma educação de qualidade. Não tinha nenhuma outra dúvida, não tinha nenhuma outra prioridade no governo, além de investir pesado na educação de qualidade. Não somente a educação como toda, oferecendo uma educação universal, em que todas as crianças tinham acesso a uma educação mais formal, mas aquela educação só poderia se subsistir, só poderia ser sustentável se fosse uma educação de qualidade. Tantos desses fatores, a gente poderia passar horas comentando, a demanda de mão de obra qualificada, por exemplo, quando o país decidiu, ainda nos anos 70, de investir pesado nas áreas em que o mundo inteiro não se preocupava na época, como a indústria pesada, da indústria pesada à indústria daquilo menor que se pode criar como um microchip. Então, a gente sempre fala do navio de um carro, que a Coreia tanto investe até hoje, a essa nanotecnologia. Então, essas eram as áreas que nos anos 70 não se discutiam ainda, pelo menos a nível de Ásia, na época de, claro, o Japão competia já com certas áreas da tecnologia, mas o governo coreano entendeu que era preciso investir e chegar a ser número um em áreas que o mundo inteiro não se preocupava na época. O sistema educacional foi consequência, essa expansão aconteceu como consequência da necessidade de uma mão de obra tão qualificada que precisava para essas indústrias nascentes na época. Existe um fator na cultura coreana que eu me fascinou na época do meu mestrado como educador internacional que eu queria aprender. Sempre quem estuda educação internacional e economia internacional, o caso Coreia sempre é discutido do ponto de vista do sucesso que atingiu em tão pouco tempo e dos desafios que acontecem até hoje. Mas, quando eu estudava, eu tinha esse fascínio de entender, ainda nos Estados Unidos, de como isso se deu, de como isso aconteceu, vindo de uma família de educadores, tendo pai e mãe que trabalham no Ministério da Educação no Brasil, eu queria entender por que o meu país não conseguia atingir esse... não conseguia entender a necessidade de uma educação de qualidade. Por que nunca foi prioridade a educação no nosso país? Eu pensava assim, um dia, quando eu chegasse a tomar decisões, a ser um professor, eu poderia entender os porquês que eu perguntava ainda quando criança, quando eu queria ser professor desde pequeno. Mas existe um fator, e eu acredito que para qualquer discussão que a gente possa vir a ter, seja ela na parte econômica, seja ela na parte política, mas também educacional, existem aspectos culturais que a gente não consegue, talvez, entender, se não emergir, emergimos-nos nas culturas do mundo de hoje. Então, eu acho que, para mim, a maior experiência foi ter, 11 anos atrás, quando eu decidi lá morar, foi de tentar, ao máximo, esse 130% de imersão cultural para poder entender como essa mágica dessa educação coreana aconteceu e que transformou o país. Então, para mim, foi descobrir que existem certos aspectos culturais dentro da íngreme da máquina do pensamento coreano que a gente, como qualquer outro, talvez, forma de pensar, a gente talvez consegue entender superficialmente, mas somente imergindo, talvez, na cultura, a gente consegue um pouco entender como isso se dá. E é um pensamento, realmente, que vem de... É mais confucionista, a Coreia é o país mais confucionista da Ásia, para vocês terem uma ideia, no sentido de tantas, apesar de Confúcio ter trazido essa versão mais chinesa, mas na Coreia foi tão implementada, hoje em dia, ainda se preserva esse pensamento, que tem seus lados tão bonitos, tão positivos, como também dos desafios que essa cultura hoje traz. Mas são contextos, são talvez elementos dessa educação de qualidade que o governo coreano, desde o princípio, na instalação desse processo, quando começou o processo de desenvolvimento dessa mão de obra qualificada, resolveu investir pesado. Não se pode entender que um país chegou ao nível de educação que hoje é, pensando que um professor pode ser moderado como ele é no nosso país. Então, a gente se ilude em pensar que os nossos grandes professores, que nós temos exemplos tantos, de grandes professores que têm que ir além de uma paixão pela educação, a gente está falando aqui de uma elite tão pequena da nossa sociedade que realmente a gente pôde se investir na educação e sair para o mundo, descobrir novos horizontes, mas quantos e quantos professores nas redes públicas do nosso imenso Brasil mal têm a condição de poder chegar até a escola com medo de ser assaltado no caminho. Quer dizer, que nível de vida, como a gente tem a ousadia, talvez, de querer exigir do professor nosso de escola pública essa educação de qualidade. Então, o governo coreano desde o princípio entendeu que é preciso traduzir essa prioridade na educação em tudo aquilo que fazia, que é exatamente o contrário do nosso país. Ainda voltando, como tudo isso aconteceu, esses tantos elementos que ajudaram a Coreia a chegar a esse nível avançado, seja no progresso econômico, mas também no sistema educacional que o país hoje tem, tantos elementos, por exemplo, quando voltando a essa questão da educação de qualidade, não adianta somente a gente querer investir tanto na educação de base, oferecer uma educação não somente de não tão garantida qualidade à educação de base, mas é preciso também garantir o sustento desse nível educacional da universidade à pesquisa após a graduação. E isso, o governo coreano desde o princípio entendeu que não necessariamente poderia ser dado o foco somente à educação de base. Era preciso chegar até à pesquisa, era preciso investir pesado, não somente oferecendo educação para todos, mas também essa educação ser de qualidade e chegar até a pós-graduação. O país hoje tem o maior, o segundo maior número de universitários do mundo. Significa dizer que o nível educacional é tão alto que agora a preocupação é como talvez inovar na educação coreana elementos que durante a história não pôde ser tão investido. Então é que a gente vai ouvir um pouco depois. Essa discussão que a gente vai ouvir um pouco depois somente acontece porque o país já chegou num nível tão avançado de educação, num nível também político, econômico, que a gente consegue encontrar certos elementos por que deu certo lá. Como eu falei que não ia traçar um paralelo entre o Brasil e a Coreia, para não dizer que eu não vou fazer isso, vocês, talvez, lendo esses elementos por que deu certo lá, para mim, é por que não dá certo aqui. Eu acho que se a gente puder talvez identificar certos elementos, um bom planejamento educacional, como eu falei, são políticas sérias de um povo que não tem outro foco além da educação. Não existe nenhuma prioridade, seja de família, do governo, do professor, de poder oferecer essa educação de qualidade em qualquer nível que a gente possa se referir. Número dois, atenção e educação de base comércio superior, que eu falei, uma remuneração digna do professor. O professor é tratado, claro, historicamente como membro da família real. a gente entra em uma sala de aula, é reverenciado pelo aluno. Então, poder pensar que esse, claro, esse aspecto cultural que a gente jamais vai poder implantar, transplantar para o nosso país, porque não é tão fácil assim, não existe nenhum elemento cultural que a gente possa magicamente jogar no outro canto do mundo e fazer acontecer isso. Existem, sim, tantos e tantos desses elementos que a gente pode adaptar a nossa realidade, a gente pode entender como que poderia, talvez, transplantar isso, adaptando a nossa brasilidade ao nosso sistema educacional que hoje a gente, tantas discussões hoje apresentadas, que a gente precisa realmente dessa nova revolução, que eu acho que não vai acontecer nunca enquanto o nosso país não tratar isso como prioridade, que não é que nunca foi, e a gente precisa, assim, pensar quando um governador de um estado tem a audácia de dizer para os professores em greve há 45 dias se eles não quiserem trabalhar na escola pública que vá para a escola privada. Então, quando a gente tem esse nível de político no nosso país, é muito difícil pensar que a gente chega em uma educação de qualidade oferecendo essas escolas de alta qualidade que têm a estrutura, claro, são escolas de primeiro mundo, mas que têm a qualidade de professores em sala de aula que vão lá por paixão, claro, mas sabem que são, remunerados dignamente. Isso a gente precisa realmente, é um mercado de trabalho super exigente que criou esse maquinário, como o nosso país hoje, que tanto precisa de técnicos e pessoas mais especializadas. Eu não poderia cegamente olhar para essa imagem do sistema educacional coreano sem identificar os desafios que tem, que vão ser apresentados hoje também. O maior desafio do povo coreano hoje é porque existe uma febre da educação. O povo é louco pela educação. Então, é uma, até, para mim, é interessante ver isso acontecer e, com o passar dessa década, eu vejo que isso nunca deixou de existir, aumenta cada vez mais. Imagine que o desafio do povo coreano é a educação em exagero. O estudante, o aluno, passa tanto tempo na sala de aula que a grande preocupação do professor é porque o aluno fica até de noite na sala de aula. Imagina se a nossa preocupação fosse essa. Eu fico pensando como seria bom se o nosso desafio de hoje é que o aluno chegasse em casa à meia-noite, cansado de tanto ter ficado na sala de aula. Claro que agora a preocupação é como transformar essa educação de uma forma mais inovativa, um pouco mais moderna. Mas é sem dúvida, eu acho que essa febre, o exagero da educação coreana, ela, ela, ela aconteceu, de certa forma paulatinamente durante esses anos de transformação econômica e que levou o país, claro, a chegar onde chegou. A era do futuro, para onde, o que precisa, talvez, uma globalização dessa educação, os alunos indo para fora, os próximos passos a serem dados, eu acho que os grandes passos que a Coreia tem a dar é talvez tratar essa educação inovando, transformando um pouco, mas usando a tecnologia, sem dúvida, o país de maior conectividade do mundo, utilizar, talvez, melhor essa tecnologia, a informação, a, de uma forma, talvez, mais, não sei, mais prática, mais animadora na sala de aula, que o aluno saia às 11h30 da noite, legalmente, pode ficar até às 11h, até à meia-noite, eu dei uma aula até às 11h45 da noite, aos domingos, mas sair dessa sala de aula, talvez, tão animado quanto entrou. Eu também tenho um sonho, professor, o meu sonho é poder voltar ao Brasil, e eu volto uma vez por ano e fico duas semanas em casa e volto para a Coreia tentando entender como é que o meu país não conseguiu chegar e não vejo chegar a metade de um nível como a Coreia chegou em tão pouco tempo. O meu sonho é poder voltar para o meu país um dia e dizer, a pergunta é sempre a mesma, por que você foi para a Coreia? Quanto tempo você vai ficar lá? Quer voltar para o Brasil? Eu nem sei dizer, eu não sei responder. Sei dizer por que eu fui para lá, porque eu sonhava em entender essa educação. Voltar para o Brasil, eu só posso voltar para o Brasil, eu acho um dia, quanto eu puder, e eu respondo isso sempre, quando eu tiver a chance de poder tomar decisões. Porque eu não consigo fazer parte de uma comunidade que talvez reclama, como a gente ouviu hoje, fica nessa reclamação eterna de ver as coisas acontecerem e não poder transformar. A minha maior revolta como educador é não poder voltar para o meu país, aos natais, e passar essas duas semanas com o povo que eu mais amo, que são os meus pais e minha família, e poder entender, ah, existiu uma mudança no Brasil, aconteceu alguma coisa assim. São 11, quer dizer, acho que 13, 14 anos que eu já saí do Brasil, mas 11 anos na Coreia que eu volto e essa história, esse sonho que eu tanto sonho, não aconteceu. mas, para terminar, contando como valeu a pena essas 39 horas para chegar até aqui, porque a gente pode entender como alguma revolução aconteceu, o que a gente precisa, talvez, para fazer essa revolução acontecer no nosso país e poder sonhar junto. Então, a minha vontade é dizer para vocês que o meu sonho é poder ter essa chance de compartilhar essas experiências e a gente poder sonhar junto para um Brasil que talvez chegue um pouco tanto quanto parecido com a Coreia. Obrigado.